Antigamente eu era triste, não sabia que no amor sempre existia um alguém pra outro Alguém, você chegou, eu mudei completamente, sou igual a tanta gente, hoje sou feliz também Porque você é o meu pedaço de mau caminho A medida certa, pro meu carinho a coisa mais linda que eu conheci Recife, minha cidade, eu conheço você, conheço suas ruas, suas casas, seus rios que cruzam as pontes por onde tanto andei Eu vou ser grande, tão grande que não caberei em você Eu tenho um conjunto e ele se chama The Silver Jets Um dia a gente vai ser tão famoso quanto os Beatles e todos vão dizer que Recife é a Liverpool do Brasil Ah, talvez você ainda não me conheça O meu nome é Rossi, Reginaldo Rossi Ontem eu tive um sonho muito doido, bicho Eu sonhei que eu conversava com o Beethoven Manja, Beethoven Aí o Beethoven olhou nos meus olhos, mexeu na cabeleira e disse Reginaldo, vá cantando Sua brasa vá mandando Deixa quem quiser falar Hoje eu tive um sonho com Beethoven Que me ensinou um truque novo Pra fazer essa canção Beethoven também era cabeludo Desligado e ainda surdo Mas foi um grande campeão E disse Reginaldo, vá cantando Sua brasa vá mandando Deixa quem quiser falar Que eu aqui de cima vou torcendo E uma figa vou fazendo Junto com o Rendel e o amigo Bar Cante Que quem for jovem vai gostar Cante E deixe quem quiser falar Cante Que quem for jovem vai gostar Cante E deixe quem quiser falar Cante Que quem for jovem vai gostar E deixe quem quiser falar Cante Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Eu sou filho natural de Porfírio e de Maria das Mercês Porfírio, meu pai, foi um grande artista Naquela época ele trabalhava com uma dupla chamada Venance Curumba E ele era quem fazia a abertura praticamente dos shows de Venance Curumba Ele era conhecido como o homem que fazia rir até as cadeiras Porque ele era humorista na verdade A mãe de Reginaldo era Maria das Mercês Ferreira dos Santos Ela era a operária de uma fábrica de confeito na Rua Imperial Meu pai é artista e ainda não casou com minha mãe E minha mãe era uína porque ser mãe solteira naquela época era uma coisa Então o grande amigo dele, Ivan Batista, com a minha tia natural, me registraram Então eu sou filho legal de Adalgisa com Ivan Meu pai ficou tuberculoso e morreu quando eu tinha 4 anos Aí eu fui para o Rio de Janeiro Fiquei no Rio de 4 até 15 mais ou menos E quando eu estava no Rio, justamente a minha mãe legal, Adalgisa, que era a minha tia Morreu também, tuberculose também E a minha avó tinha ido junto E a minha avó, que era a matriarca da família, todo mundo obedecia, super inteligente E aí minha avó me trouxe para Recife Quando o Mercês separou de Porfírio Ele já ficou com ela pequenininho Passou um tempo rápido com a tia no Rio de Janeiro Voltou, mas sempre com Dona Antônia à frente de tudo Quando ele começou na vida artística Chegava em geral tarde Ela saia de madrugada a pé para encontrá-lo na esquina Então você tem ideia como ela era apegada com ele Aí eu fui morar com a tia Emília e o marido E a tia Emília foi como se fosse outra mãe para mim Então eu tive 3 mães Na casa da minha tia também Tinha a Ana Yedisha, minha prima E naquele tempo as meninas estudavam o piano, o acordeon Fazia parte da educação Como a gente talvez não fizesse condição de copar piano Com o professor um acordeon Ela estudava a tarde toda Aí eu conheci os clássicos todos Só ouvindo eu sabia De Rachmaninoff, de Schubert, de Bach, de Beethoven Muito estudioso Muito estudioso A Ginaldo era um camarada que Ele ensinava química, física, matemática E ensinava muito bem Naquela época não existia cursinhos O cara contratava um professor para dar aulas em casa Ou o aluno ia na casa do professor Mas eu gostava tanto de música Porque eu queria um violão Mas não podia comprar o violão Então eu troquei a bicicleta por um violão E comprei o método E aprendi a tocar sozinho Até porque eu tinha muito ouvido Ele chegava do colégio Porto Carreiro Almoçava e sentava na cama Botava o violão no colo E começava a tocar sozinho Aprendeu sozinho Era um livro de matemática, físico Que fosse de lado E o violão do outro Então ele aprendeu assim Em casa, sentado na cama Sozinho ele aprendeu a tocar violão Ontem eu vi uma entrevista E o cara disse que era autodidata Eu pensei comigo e disse É isso que eu quero ser na vida Autodidata Música é só matemática, né? Música é isso Música é um arranjo de Digamos, o mais simples De doze notas Sete naturais Cinco sustenidos Né? Dividido Um compasso com três notas O outro com quatro Tinha um programa na TV Rádio Clube Chamado Atrações do Meio Dia Que ia de meio dia Às três da tarde E dentro desse programa Tinha um quadro Chamado Meu Colégio é o Maior Então todas as vezes Pegavam as pessoas Num colégio e levavam Aí quando o meu colégio foi Aí eu vivia cantando nas bancas Batendo nas bancas Cantando Calbi Peixoto Adorava Calbi Peixoto Tentação Tentação Alguém me disse Yelvis Né? It's now or never Come hold me tight Gostava muito de inglês Até porque era tudo Era em inglês Aí eu acho que eu já fui sabido Em termos de show Então eu não fui só Peguei umas seis garotas Do Orfeão Naquele tempo tinha Orfeão No colégio E tinha um couro que fazia O Eren Eu fazia o gráfico O Eren E a menina Não estou lá Não estou lá Então uma moça bonita Aí quando foi O cara disse Você quer vir de novo? No outro domingo? Sozinho? Eu disse vou Aí fui Como é bom falar Com meu amor a sós Como é bom beijar E ouvir a sua voz Quanta alegria eu sinto Em ficar assim Eu bem pertinho dela Lá perto de mim De amor eu vou falar Quando a noite chegar Não quero nem saber Se vai haver luar Eu quero te abraçar Sentir o seu calor No claro e no escuro Isso é parte do amor Sabe como é bicho? Se você quiser fazer sucesso Tem que ter um conjunto Com o nome em inglês O meu se chama The Silver Jets A gente tá em tudo Quanto é boate do Recife E tem um guitarrista Que vocês vão amar Ele manja muito Quando eu conheci Ele que me ensinou A desmanchar em cima do pau Sem ficar Assustado com medo Até porque na época Que eu Quando ele me convidou Eu tava na turma Da bossa nova Pessoalzinho com Um cantinho Um violão Com um portadinho Ali Foi aí que eu disse Eu quero mais esse negócio Eu digo Eu vou bater rock Que eu tenho 16 anos Aí foi quando A gente se juntou E fez o Fez o Silver Jets Fernando Felizola Era um dos músicos Nós tínhamos certeza Que seria um dos grandes maestros Pernambucanos Porque Fernando Felizola Tinha uma facilidade imensa Pra fazer arranjos E pra dirigir Mesmo as pequenas bandas Ele era muito bom No arranjo E na criação Reinaldo Era mais espetáculo Eu achava que O Silver Jets Estava pra O Nordeste Assim como Beatles Estava para o mundo Eu acho que a gente Foi a primeira banda daqui A tocar Beatles Aqui no Recife Uma das coisas Que ele gostava É que eu não copiava O pessoal todo Daquela época Que tocava Que foram aparecendo Os conjuntos Aí copiava O disco E eu não gostava A gente tinha A nossa própria Identidade musical E a gente ia Na rua da Imperatriz Numa cabeleireira lá E ela preparava Uma pasta Com soda cáustica Sabão Aquele sabão amarelo De barra E a gente ia pra lá Passava Essa pasta no cabelo Que era pra Ficar com o cabelo liso Caindo na testa Os cabelos Eram tudo estiradinho Quando a gente pegava Um ônibus Que o vento batia Ele fazia E voltava Partia a mola Então a gente tocava Em todo canto Meio de rua A gente tocou já Em cima da Marquise Do Cinema São Luís Eles tocavam Na boate De maior onda Na época Do Jovem Guarda Em Recife Em 65 66 Que era A Rosa Amarela Que era No prédio Da Rádio Jornal do Comércio Nós tocamos Na Rosa Amarela E esses inferninhos Da vida todinho Se daí Tocavam Ele me chamava Pra dar uma canja lá Porque Eu acabava Que pegava a janta Ele era um dos primeiros Caras a acreditar em mim Ele falava Tu canta muito Tu canta legal Tu vai ser sucesso No Brasil Ele sempre falava isso A Esnaldo era muita Muito gente demais Gente, gente, gente E sempre Abriu o coração dele E o coração dele Não era pequeno não A gente sempre Tava em jornal Tava em televisão Sempre Se vai gente Se vai gente Se vai gente E as outras bandas Com isso Morria do ciúme da gente Quando a gente ia tocar No Canal 2 No palco A gente tinha que deixar O menino tomando conta Da tomada Que era ligado Os instrumentos Atrás da cortina De fundo Porque quando a gente Tava tocando lá Eu passava Da outra banda E desligava E parava tudo Eu comecei a Jovem Guarda Em Pernambuco No Nordeste Eu me arrisquei Eu usei a primeira Calça sem prega Aquelas calembeques Passavam na rua E elas falavam Wanderleia Olha a Wanderleia E depois todo mundo E eu vi Uma multidão De 30 a 40 mil pessoas Enlouqueceram com o Reginaldo Ross Ainda um menino Tocando uma guitarrezinha Pequenininha Vermelha e branca Que toda a banda Tinha um Foi aí que eu recebi Um convite da gravadora Chantecler Na rua Aurora Lá em São Paulo Através de Valdemar Pimentel Que era um produtor Artístico Que tinha lá Ele foi pra lá Ele foi pra lá E lá gravou o pão Foi a primeira música Que ele gravou E eu insisti muito Porque ele não queria É difícil ir pro desconhecido Ainda mais uma cidade Daquela grande Ele ia só Aí essa Esse Esse momento aí Foi difícil Ambos os dois Quando Reginaldo Ross Saiu da banda Eu fui convidado Por Fernando Felizola Justamente Pra substituir Reginaldo Ross Mas acontece Que naquele período Eu tinha saído Os tártaros Que meu conjunto Eram os tártaros Justamente Porque eu queria Ser escritor Tá me ouvindo, Reginaldo? Yes, bicho Tudo tranquilo aí? Tudo na paz Tamo pronto? Manda ver Um, dois, três Gravando! Olha, nunca mais Eu quero saber De você Pois o imenso amor Que eu lhe dediquei Você não ligou E nem sequer notou Olha, você maltratou Meu pobre coração Fez uma bolinha E jogou no chão Que a sorar Beijou-me Sem dizer adeus Mais um produto Eu encontrei Que diz que eu sou um pão Que me entregou Todo o seu coração Que nunca mais Vai ser de outro alguém Olha, eu também percebo Que me apaixonei Pois meu coração Todinho me entreguei E vou viver Só para esse amor Olha, nunca mais Eu quero saber De você Já era o sucesso Em exílio Em primeiro lugar Sem ser gravado Naquele tempo é muito isso, né? Uma boa de um lado E a outra encha o saco E tu mostra uma música Do outro lado Eu mostrei Mas essa também é muito boa Um, dois, três Vai! Como é bom falar Com meu amor A sóis Como é bom beijar E ouvir a sua voz Quanta alegria Eu sinto Em ficar assim Eu bem pertinho dela Ela perto de mim De amor eu vou falar Quando a noite chegar Não quero nem saber Se vai haver luar Eu quero lhe abraçar Sentir o seu calor No claro ou no escuro Isso é parte do amor E se alguém Fier dizer Que eu não posso Beijar assim Eu te mostro a outra Vamos fazer um long play Aí eu cheguei de long play Valeu, Reginaldo Ficou lindo, cara Maravilha Eu acho que com esse long play Debaixo do braço Zé O meu cachê pode subir Para uns 100 mil Eu cantava Tipo 100 mil Era o dinheiro dela Aí eu recebi Um telegrama De Manaus Que eu não sabia Recebi um telegrama De Manaus Para fazer quatro shows Por dois milhões Nessa pessoa Mas 100 mil 10 vezes 100 mil Era um milhão Quer dizer Cada cachê mil Ia ser multiplicado Por cinco E eu peguei o telegrama Sabe Mostrava para o povo Bicho Lê aqui Vê se eu não estou errado É Quatro shows Dois milhões Ah, rapaz Esse negócio é bom Mostrei diversas pessoas Aí fui para Manaus Aí comprei um valise James Bond 007 Estava sendo lançado Botei os dois milhões dentro Contei Sentei no avião Nove e um Um cara velho Eu acho Aí quando foi uns 15 minutos Eu abri a bolsa Contei de novo Tenho dois milhões Fui no banheiro Com a valise Debaixo do braço Cheguei lá no banheiro Contei de novo De novo Aí eu cheguei Para você ver Eu comprei uma casa Para minha mãe Acho que foi Quatrocentos mil Algum Eu distribuí um monte de dinheiro Com as meninas Eu sou aquariano Ele havia Feito uma gravação E a música começou Tocar no rádio E foi uma época Em que eu tinha Um programa Na Excelso Que apresentava Com a Silvinha Aos sábados Nós Os jovens Que faziam Rock and Roll Na época Começamos A dar audiência Teve uma geração Brasileira Que viu Rock Around the Clock Que viu aqueles filmes Que viu Elvis Presley Que viu Tudo que o rock Estava acontecendo Em torno do rock Para a juventude No mundo inteiro Então tinha isso E isso foi pipocando Pelo Brasil afora A TV Record Tinha um programa Do Roberto Carlos Que era O Jovem Guarda Começou aquela coisa De que eu O programa O Bom Apresentava As atrações Primeiro Para depois A Jovem Guarda Apresentar As mesmas atrações Então eles fizeram Uma campanha Lá dentro Que quem se apresentasse No meu programa O Bom Não poderia fazer A TV Record Nós saímos correndo Para contratar Os caras E aí contratamos Um monte de artistas O Sérgio Reis O Reginaldo Rossi O Deni Dino O Tim Maia Um monte de artistas Que ficaram exclusivos Do nosso programa Nós tínhamos uma energia Uma vontade de fazer Muito grande E muitos talentos Espalhados pelo Brasil Afora Juntando todo mundo Foi juntando todo mundo Virou uma turma Tudo que a gente fazia Ali era com tanto carinho Com tanto Desprendimento Que isso era passado Para as pessoas Então o Reginaldo Rossi Entrou nessa turma As primeiras gravações dele Ele entrou E estava bem Na parada de sucesso Entendeu? Então era uma atração Já Importante para nós Aí nessa De tocar guitarra Nos discos De todo mundo E a gente era avisado Meio que em cima da hora Vai ter gravação amanhã Uma hora da tarde A gente ia Não sabia quem era O artista Aí um dia Em mim entra um cara Todo de um macacão Vinho O chapéu Vinho Todo afetado Quem era o cara? O Reginaldo Rossi Eu conheci dessa forma E fiquei apaixonado Pelo Reginaldo Pela pessoa Que ele já demonstrava ser Pela pessoa Pela pessoa Era você que eu procurava Bicho Você manja das coisas Já viveu mais do que eu Olha Eu preciso fazer uma música Para estourar Para vender show Qual o segredo do sucesso? O grande sucesso É quando A grande maioria sente Havia uma festa Havia uma festa grande aqui Na rua da Aurora Chamada Festa da Mocidade E eu fui contratado Para cantar Na Festa da Mocidade Aí estava estourada Uma música chamada Run Away Aí eu cantei E o pessoal todo aplaudiu Era sucesso E eu cantei Uma outra música Mas um pouco mais sofisticada E ninguém disse nada Eu disse Poxa O caminho é esse Aí comecei a cantar Uma coisa bem popular Popular como? As músicas que eu gosto Falam de paixão Sobre sofrimento amoroso É sobre isso que eu devo compor? Esse é o grande tema São as dores Os dissabores Você canta de vez em quando É ecologia Eu fiz uma música Na Amazônia Corre ouro pelo chão Ninguém nunca tocou Isso é no mundo todo É na Rússia Nos Estados Unidos É na Escandinávia Tem um monte de guerras Que foram por causa de mulher A de Troia A de não sei o que A vida é isso É homem e mulher Você não é obrigada A amar a vida inteira A ser fiel a vida inteira Com as coisas acontecem Os amores acontecem na vida As despedidas As traições acontecem Isso faz parte do amor Enquanto as pessoas se apaixonarem A música romântica não vai acabar Você pega Shakespeare Pelo menos 80% das peças são sobre o quê? Tragédia amorosa Confusão É o que ele canta Outro dia eu me senti o próprio Nelson Rodrigues Porque eu sou um narrador De histórias Ou o que aconteceu comigo Ou o que aconteceu com alguém E que eu retratei A gente dançava agarradinho A gente era se abraçar Eu todo cheiroso a Lancaster Usei muito Lancaster Foi o perfume argentino mais famoso Você é Chanel Chanel No.5 Que é o Chanel No.5 Que foi o perfume da Marilyn Monroe E tudo que a gente trançava Eram três, quatro cubas Que era rum e Coca-Cola Eu gosto dessa, bicho E mesmo subintei Som bicho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Quando ele me mostrou, eu digo Essa música vai explodir de uma maneira tal Que aí você vai estourar E se você acha, eu digo Não tenha dúvida nenhuma Fique certo disso O Raposo e as Uvas, quando eu ouvi, ele me... Acho uma genialidade Inclusive até o Roberto Carlos mandou Na época Tipo um bilhete assim pra ele Eu não me lembro Uma mensagem pra ele E... Dizendo que Amou aquela música Gostava muito daquela música E ele falou Todo feliz Poxa, rapaz Eu morrei e gostou dessa música minha A sua obra-prima Da música... Da música popular desse país Roberto Cigarro Quando eu conheci o Reginaldo Rocha Eu trabalhava numa sauna No hotel Boa Viagem Engraxava sapato Foi na época que ele veio de São Paulo Me conheceu nesse hotel E eu fui lá Pedindo pra engraxar o sapato dele Fui engraxando, engraxando Aí ele foi gostando de mim Disse, ó Quando minha esposa Pedir pra comprar um pão Você vai E nisso eu fui Entrando, entrando, entrando E conduzia a fazer o show Eu escondido na Kombi Aí como ele fumava muito cigarro E tomava muito café Ele mandava parar a Kombi Pra mandar buscar café Aí nisso eu fiz o que? Pra ganhar mais a confiança dele Eu comprei uma garrafa terno de café E andava com um pacote de cigarro Hollywood na época Que ele fumava Quando ele pedia Nino Ross Para a Kombi Que eu quero fumar um cigarro De tom, cafézinho, cigarro Nisso eu fui ficando E fiquei até hoje Esse aqui, ó Meu filho Eu criei Era um garoto Que tinha problemas Hoje é casado Tem dois filhos Tem a casa dele E a gente tá aí Quando eu entrei pra trabalhar com ele Era pra dar vaca magra Era dentro de circo Era dos interiores de Pernambuco A gente ia Era numa Kombi Uma caravan Andava cinco pessoas E fazia show E quando ele tava tocando na guitarra Quando chovia Eu ficava guarda-chuva Eu ficava com ele aqui assim, ó Cantando as músicas dele Terminava o show Na caravan E o pessoal na Kombi E embora pra casa Se o circo tivesse tinta pessoas Ele cantava Se tivesse cinco pessoas Ele cantava Se tivesse três pessoas Ele cantava Uma vez eu falei pra ele Meu rei Tá vazio Tá chovendo Tu vai cantar Ele falou assim Merece minha atenção Pagou pra me ver Eu canto até pra um Se tivesse aqui Então ele era assim Esse era o Reginaldo Rossi Eu tô num lugar No Piauí Aquelas casas cumpridas Não sei o que Aí fez um show No fundo Um quintal da casa Era muito grande As pessoas foram E o palco era em cima da fossa E eu cantei na fossa Mas tinha um banheiro Que justamente quatro paus Com uma lona Né? A lona 60 centímetros acima Do chão E um metro e cinquenta Aí fui tomar banho Quando eu vi Tava com a cabeça Lá de fora Eu pensava Oi cantor Vai ser bom hoje Aí eu fiquei com vergonha Me abaixei Quando abaixei Eu canto Olha os ovos do cantor Olha os ovos do cantor Histórias reales Da minha vida Tem testemunha Era o palco Cheio de grado De cerveja Quando a gente subiu No palco Ele começou a cantar O palco fez isso Quando fez isso O palco é em cima da fossa Aí quando caiu a metade Do lado de cá Ele continuou show Não quis saber não Não pediu duas lapadas De uísque Aí eu falei Que não tinha mais uísque Aí eu digo Peraí Cheguei no pé da barraca Colei assim Amigo Qual a cana que tu tem aí Uma chave de ouro Quando eu peguei A chave de ouro Peguei meio litro de coca Misturei aqui assim Dei pra ele beber No outro dia Meu amigo Se ele me chamou De arroz doce Bebeu O litro de cana Todo Eu misturo da coca-cola Foi nesse dia Que ele me deu Suspensão De cinco dias em casa Aí quando tinha show O empresário Me ligava pra mim E eu fazia tudo Pra ele Ele passou quase Dois meses Sem falar comigo Sem dizer uma palavra Eu sabia A hora dele tomar O banho Preparava a água dele Preparava a roupa dele A escova Pra escovar os dentes Desodorante Ele fazia assim Aí eu Arrumava o carro O meio dele Sem falar comigo Deitado na cama Ele fazia Já sabia o que que era Então na hora da gravação Que tinha que consertar Ele ficava lá Mexendo O cabelinho dele Aí ele fazia Aquele sinal Aí o Roberto Já sabia o que era o cigarro Ou então um cafezinho Era tudo Tudo Dia e noite Dia e noite Era comigo Era eu e ele Agarrado Tava lá no aeroporto Aí eu fui falar Falei com ele Aí o rei chegou Qual é o teu voo Otto? O Beto vai te levar lá Tu vai ser atendido na hora Eu digo Não, não precisa Vai Beto Vai Ou seja Ele que embarcava E desembarcava Quem ele quisesse Naquele lugar Ele atrasava o avião Atrasava o avião Não sei quantos voos Que a gente Safotava ele A gente entrava no avião O cara fechava a porta E ia embora Aí quando ele entrava Dentro do avião Alguns passageiros Tudo puto Porque o voo Tava atrasado Quando ele entrava Já entrava cantando Garçom Quem focou Levanta a mão A galera dentro do avião Todo mundo aplaudia E começava a cantar Aí ele fazia Aquela alegria Dentro do avião Eu lembro que a gente Eu lembro que a gente Se encontrou lá O aeroporto tinha fechado E Assim que ele me encontrou Eu falei Cara, acho que o nosso voo Tá indo pro Rio Tô indo pro meu mesmo voo Tá de brincadeira Vamos tomar um chove Vamos embora Acho que o nosso voo Tá atrasado O voo atrasou 3 horas Quando chamaram o voo A gente tava no bar Bebendo Perdemos o voo Quando a gente chegou Na coisa A mulher falou Esse voo já foi Tem mais de uma hora E Depois a gente Entrou no avião Vemos bebendo De lá até aqui E chegou no Rio E falou Cara, o que eu tinha pra fazer Já era Perdi meu compromisso Falei Vamos lá pra casa Vamos tomar cerveja Toda vez Que seu namorado sai Você vai ver Outro rapaz Olha todo mundo Tá comentando Seu cartaz aumentando Moça linda Por favor Guarde todo esse amor Pra um rapaz Dá vergonha de dizer O que disseram de você Mas ousa Dizem Que o seu coração Voa mais que arregão Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Sabe, mas eu vejo Todo mundo cantando A tua música, bicho Do pobre ao rico Como é que você consegue? Eu faço sucesso Graças a Deus No High Society No superação do High Society E No baixo Brega Todo mundo gostava Do Reginaldo Ross Todas as classes Gostavam do Reginaldo Ross Onde tivessem as notas As pessoas iriam assistir Ele era um desbravador Ele tinha uma garra Uma gana De alcançar Todo mundo Era o coração Que era muito grande Ele queria muito Ter milhões de amigos E conseguia Com aquele charme dele Aquela coisa Ele tomava Ele entrava Em qualquer salão Ele cantava Pro Zé Povão De pé no chão Até uma Grande elite Ele seduzia Eu gosto de cantar Em casas requintadas Eu já fui crune Aí eu canto Em meus sucessos Canto em francês Canto em inglês E gosto muito De cantar No circo da Conceição Onde eu canto As coisas que o povo quer E o povo daqui O povo daqui gosta de cantar Ter religião Gostar de rezar Cristianismo e que do pleco Muita cachaça e moita Mulher Quem sustentava em Maia Era a Regional do Ross Agnaldo e Timóteo Feveres Fernando Mendes É o gosto Mas não tinha coquetel Pra gente Só tinha coquetel Pra pessoa sofisticada Reginaldo Rossi Já perdeu as contas Do número de discos De ouro e platina Que recebeu Ao longo de sua carreira Foram muitos E estão espalhados Entre a casa dele E o escritório Esses são alguns E o primeiro de todos Está aqui Foi conquistado em 1980 Com a música A volta Foram mais de 100 mil Cópias vendidas Eu gravei E o primeiro de alguém Disso Eu vendi 100 mil no primeiro mês E mais um monte 400 mil Disso depois Um dia eu fui Na editora Ia receber um dinheiro De 3 em 3 meses E a gente ia lá Eu tinha mais ou menos Uma média boa Mas cheguei lá Na editora Pra receber Meus direitos De compositor De compositor E veio Triplicou Mais não sei quantas vezes Aquilo Eu falei Mas o que é isso? Esse dinheiro Não deve ser meu Deve ter algum engano Aí Não é possível Vamos olhar Pra ver o que era Eram as duas músicas Que o Reginaldo Gravou Minha Que veio Um direito autoral Vendeu o disco Para danar Mas não sei 300 mil cópias 400 mil cópias Do E essa música Foi o maior sucesso Dele lá Que depois eu fiquei sabendo Deixa de banca E a sua ausência Que quando ele cantava Depois Delirava Com a grande coisa Em São Paulo E no Rio Os produtores Ficam Achando Que é Rio E que é São Paulo A coisa dele Foi essa De estourar Pelo Nordeste Ele estourava Ele cantava No Maranhão Ele cantava Em Segipe Ele cantava Em Natal Ele No Nordeste Todo O Reginaldo Fazia sucesso Lá nos territórios No Amapá Macapá Aqueles Roraima Rondônia Rio Branco No Acre Ele Quando chegava Ele fazia Era assim Não era que fosse Casinha de 200 pessoas Era A cidade toda Ia para Nós fomos A Serra Pelada Nós fomos Pelos garimpos Todos Dentro da Amazônia Doze horas Dentro de um barco Se balançando Estou com fome Quero comer Eu digo Pelo amor de Deus Você tem bolacha Você tem bolacha Obrigado a gente Parar o barco No ribeirinho Eu descer Com água Mais ou menos No peito Bater palma Me identificando Falando Para uma índia Perguntando Se tinha ovo Fritei Três Quatro Ovo Botei Numa bandeja Quis pagar Para a mulher Ela não aceitou Digo Eu tenho um CD Quando eu falei Que era Reginaldo Ross Me deu 20 minutos Que a aldeia Lotou E era uma coisa Interessante Porque ele fazia Muitos shows Ele vinha para o Rio de Janeiro Para gravar Mas ele tinha que sair Correndo Porque Ele viajava O Brasil inteiro Fazia dois shows Por dia Era uma confusão Quando ele começava A dar a agenda dele De shows Em Manaus Em Belém Onde ele pegava de barco E ia para a cidade E assim Quando você nunca ouviu falar Você ficava espantado Com os lugares Ele conhecia O Brasil todo Outro dia Eu fui cantar em Afuá Afuá é na ilha do Marajó Mas é melhor Em vez de você ir para Belém E ir para Afuá É melhor você ir para Macapá Porque vai de barco Para Afuá São quatro horas de barco E Afuá É como se fosse Num manguezal Então eles tem só Palafitas Não tem carro Não tem automóvel lá não Eu as vezes digo Eu não sei nada Mais do que ninguém Eu simplesmente Ando mais Foi um gênio Das campanhas políticas Também de Pernambuco É o lado que não pode ser esquecido Por quê? Porque sabia comunicar Onde ele tivesse O palanque era mais ele Do que qualquer um Eu subia morro E descia morro com o Jarbas Então era assim Eu chegava no alto do Maracanã O povo Nossa E não sei o que Aí eu Esse aqui é o doutor Jarbas Não sei o que Eu me lembro Do Reginaldo A gente indo a Casa Amarela Por exemplo No começo E ele era muito mais atração Do que eu Eu era um Eu tinha sido O deputado federal Mais votado Do Recife Tinha obtido Naquela ocasião Mais de 80 mil votos Para deputado federal O segundo teve 40 e tantos 50 mil E com o Rossi de lado E tal E ele era muito mais Cumprimentado Muito mais assediado Muito mais buscado Do que eu E Jarbas me perguntou Sô Olha Contrataram pra mim Pra minha campanha Esse tal de Reginaldo Rossi Você conhece ele? Jarbas conheço É o cão Eu apresentava os comícios E ele cantava nos comícios E no final Ele fazia um discurso Meu comício O povo entende Por causa disso Eu vou dizer Vocês sabiam Eu já fui corno Pra gazeta E a pessoa Pois é Aí Tem uma mulher bonita Gostosa Mas levava chifre Todo dia Aí um dia Se tiver E não quis ser mais corno Deixei ela Casei com outra Então E se vocês quiserem Continuar Sem esgoto Sem não sei o que Bá 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 Vocês votam nesse governo Que tá aí Se não quiser Vocês trocam Era o melhor discurso Da campanha Então pra Jarbas Ser prefeito Se você perguntar Jarbas responde Ele foi quase Fundamental Numa campanha Muito difícil Na eleição de 85 Que marcou na história De Pernambuco E do RIC Ele foi Fator decisivo Pra que a gente ganhasse A eleição Jarbas teve 114 mil votos Foi um que ele teve 100 mil Foi um que ele chegou Pra mim E disse Rossi Não perdi a campanha Pra Jarbas não Perdi pra você Ele mesmo criou Esse folclore Ele se aproximou Dos políticos E dizia Ah, doutor Raio Disse Ô Rossi Venha cá Eu não posso Fazer um comício Sem você Rossi pra lá E ele saia Espalhando isso E as pessoas Que gostavam dele Transformar Esse folclore Em verdade Ele dizia O meu Michael Jackson É Reginaldo Rossi E o meu Elvis Presley É Reginaldo Rossi Foi daí que tornou-se Essa energia Entrou toda pra mim Eu acho que aconteceu Com meus amigos também Pois é Tô doidão Tô doidão Bicho Tô doidão Tô doidão Tô doidão Bicho Tô doidão Bicho Tô doidão Porque roubaram Minha mina Dentro do salão Do mesmo jeito Que o Reginaldo Recebia o carinho Do público Nós também cantando A gente também recebe O carinho do povo Eu mesmo sou em Copólo Na hora que eu vou Entrando no palco Anuncia Ei, Reginaldo Rossi Às vezes eu mesmo anuncio Eu mesmo anuncio Mas ele entra dentro de mim Parece que entra assim Reginaldo Entra dentro de mim Eu fico louco Aí não tem jeito É aquela Duas horas e meia de show E quando eu termino o show Aí ele sai Sai de mim E esse mesmo cara Passou um ano na Bahia E quando voltou Foi no programa do Chacrinha E lá ele aprontou Disse eu vou cantar Uma linda canção Mas você está representando ali O rei Naquele momento E quando as luzes Que anunciam Que vem a vibração A turma gritando Aplaudindo É maravilhoso Tô doidão 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 Nem o Chacrinha tinha visto tanta confusão Os recifenses, os pernambucanos Nós temos uma loucura pro Recife, né? Mas Reginaldo tinha mais Ele tinha um pouquinho a mais O coração dele E os olhos dele brilhavam Quando se falava em Recife Ninguém amava mais Recife do que o Reginaldo Era uma pessoa encantada com o Estado E marcadamente Recife e Itamaracá, né? Era muito difícil ele cantar Qualquer coisa que não metesse as duas cidades pelo meio, né? Eu fundei um fã clube chamado Rei Ginaldo Rossi Na época Eu nunca pensei que ele fosse pôr o nome do meu fã clube No programa de Recife Nossa, o Reginaldo eu conheci Quando ele fazia o programa Reginaldo Rei Né? E de lá pra cá nós mantivemos uma Uma amizade Falávamos por telefone Tínhamos uma admiração mútua Fizemos um clipe maravilhoso Eu tinha uma banda com o Chico Que isso era 87, 88 Que chamava Orla Orbe Na época eu lembro de Chico Falar assim Puta, a gente vai tocar no programa do Reginaldo Rei E ele tinha um programa de TV Que era gravado no Teatro Barreto Júnior Eu fiquei particularmente chocado com a figura dele Porque eu achava que ele era brega Aquela coisa toda Mas quando eu cheguei lá, cara Ele... Do momento que eu encontrei Que a gente chegou Até o momento que a gente foi embora Eu acho que ele deve ter tomado, cara Umas duas garrafas de uísque E tava em pézão ainda falando Todo mundo, pô, é bicho de caralho O som de vocês E era? Eu fiquei, caralho Esse cara roqueou pra caralho Porque ter convivido tanto Sempre com o lado feminino Talvez tenha ouvido histórias Tenha ouvido choros de mulher Por causa disso Por causa do marido Por causa do filho Por causa de não sei o que Eu nunca tive muito A figura masculina do meu lado Sabe? Eu às vezes digo Por exemplo Eu já ganhei muito dinheiro E torro tudo Eu não tive alguém que disse Ó, vamos aqui Ganhou 100 mil Gacha 80 e guarda 20 Ele era desapegado Ele não ligava pra nada Ele não ligava pra dinheiro O problema de Reginaldo era o jogo E ele não abria mão Ele nem aceitava discutir esse assunto Eu tinha uma coluna do jornal Comércio Baião de tudo E certa vez Cometi o crime De botar Reginaldo Rossi Tá jogando muito Ele contou comigo E disse Geraldo Eu vi no jornal Você botando Que eu tô jogando muito Eu tô jogando com o seu dinheiro Sim Você disse que eu Em relação a você Sou uma fonte que já secou Um perfume que não cheirou Um romance que ninguém leu Eu não sei explicar Mas eu tenho uma identificação com essa música E... Nossa, ela me toca profundamente Isso, possivelmente, seja a letra Que eu mais quis dizer de mim Chama-se um romance que ninguém leu Sim Você disse que eu Em relação a você Sou Uma fonte que já secou Um perfume que não cheirou Um romance que ninguém leu Uma chuva que não molhou A semente que não nasceu E só por mim Eu vou lutar Se vou Aham Pois pra você Eu vou provar Que eu Não sou Uma fonte que já secou Um perfume que não cheirou A semente que não nasceu Uma chuva que não molhou Uma fonte que já secou Uma fonte que já secou Um romance que ninguém leu Eu Mas depois de tanto tempo Você se arrepende de alguma coisa? Se eu pudesse, iria bregar mais ainda Se eu bregar, é isso É falar pro povo E eu cada vez Quero que mais gente O maior número de pessoas Entenda o que eu canto A diferença Talvez Para Para os outros grandes intérpretes Da nossa música romântica O brega Seja essa Ele tinha consciência total De É Do que estava cantando É Ele dizia Frank Sinatra Canta brega Agora Como é inglês O pessoal acha que é bacana Às vezes valorizava uma música Que era um brega Feito pro interior dos Estados Unidos E era muito valorizado aqui E que ele E que Valdique E que essas personalidades Eram tratadas como cantores bregas O Reginaldo Ele simboliza Acho que ele é o personagem principal De uma história Da música brasileira Que é Que o Brasil Metido a sofisticado Tenta esconder Ou Não considera como A grande música do Brasil Que é a música romântica Ou brega Esse rótulo Que é É Mais recente Isso reflete muito bem Uma atitude Geral Da cultura brasileira Com relação A cultura popular Moderna Produzida É Geralmente pelas classes populares Do Brasil Porque a gente tem Esse preconceito De achar Que um artista de brega É Não tem cultura Que é uma música menor Gente, eu acho Que é o coração pulsante Da música brasileira E o Reginaldo Pra mim Ele representa O maior rei popular Da música brasileira Que já existiu Quando falam Que o Reginaldo Rossi É brega Eu acho isso Eu acho brega Um baita de um elogio Sabe Acho que é demais Porque todos os artistas brega São alguns dos que eu mais gosto E um cara que uniu o rock com o brega Então só pode ser um gênio Pouca gente prestou atenção O filme Amadeus ganhou 12 Oscars Se não me engano E o começo de Amadeus É justamente Eu estou arrepiado É a relação do brega e do chique É O Salieri está morrendo Um maestro maravilhoso O padre vai confessar O Salieri E ele diz Eu estou morrendo de inveja Alguma coisa assim Eu dediquei a minha vida A minha castidade A música Mas eu Não E o padre diz Eu conheço o maestro O seu nome É Tudo bem Aí o Salieri diz Você conhece essa música? Um exemplo Pá 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 Um Que Um Até Por Pá Pá Uma Não Parental Sim. Completamente idiotas, alguns pseudos intelectuais, sabe? Tá ouvindo, Bilo? Que querem que eles estudaram um pouquinho e quer que o país todo se arvore a sua semelhança. Por exemplo, quando o Caetano canta, esse papo seu tá qualquer coisa, você já está pra lá de Marrakech, dez pessoas no Brasil cantam, duas sabem o que é Marrakech e uma sabe onde fica. Sabe quando Caetano chora? Quando canta. E agora, comigo, que faço eu da vida sem você? Quer ver você ser craque intelectual? Você decora seis diretores de vanguarda, você decora seis autores clássicos. Então, por exemplo, alguém chega e canta, pá, 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 isso é Mozart. O cara diz, e ele acho que entende, né? Olha, você gosta de filme, tudo bom? Eu já vi o Homem-Aranha, tinha que ver, meu filho me levou. Não sei, mas eu gosto muito de Bertolucci. Gosto de Bertolucci. Antonioni. Pode não saber mais o cara, esse intelectual, esse homem sabe de tudo. O brasileiro, quase todo ele, arrisca até dizer que mais de 99% é brega, mas não quer dizer. Na verdade, não é que as pessoas não gostem de brega, é que elas têm medo de amar. Elas têm medo de dar vexame. Elas têm medo de chegar na porta da pessoa amada e gritar pra todo mundo ouvir, sabe? O brega é esse descaramento, é você ter coragem de assumir os seus sentimentos. E tem muita gente, garotos, que dizem, eu gosto de você daquelas músicas antigas, que eram mais simples ainda. Por isso que eu descobri, o brega é gostoso, quanto mais simples, melhor. Artista como o Reginaldo tem o meu respeito total, sabe? Fazer disco de conceito pode parecer difícil, mas difícil mesmo é falar com o povo, sabe? A segunda estrofe do garçom. Garçom, eu sei que estou enchendo o saco, que todo bebum fica chato, valente, tem toda razão. O mundo todo cantou. Não cantaria se eu tivesse tido garçom. Eu sei que estou sendo inconveniente e que todo alcoólatra no estado etílico Y... Quando eu ouvi o garçom, eu falei, isso aí, eu não tinha certeza, sabe? Aquela que você bate... Aí eu, claro, não sabia que ia se tornar um dos maiores clássicos do país, assim. Os Mamonas deram entrevista na Veja, quando estouraram, em que dizia assim... O grande cantor brasileiro é Reginaldo Rossi. Aí todo mundo foi atrás. Quem é esse Reginaldo Rossi? Ele ficou muito feliz com aquilo ali. Ele até cantava no show Brasília Morela. Já tínhamos gravado na Odeon o garçom, mas aí na Sony nós regravamos ao vivo e fizemos um disco ao vivo. Foi o maior, acho que foi o disco que mais vendeu dele. Porque esse foi o que vendeu 1 milhão e 300 mil cópias, mais ou menos. E foi aí que ele atingiu, que ele é o culto do Brasil, né? Ele é aí que atingiu a MTV, atingiu todos os programas, não é? Aí abriu o mercado a nível de Brasil todo. A gente fazia, se você tem ideia, chegou a fazer 25 shows no mês. A gente fazia um show em Manaus e no outro dia fazia em Porto Alegre. Então a gente vivia só, circulando. Fora programa de televisão, que aí apareceu tudo. Reginaldo Rossi, o verdadeiro, galera! O maior sucesso da temporada, olha aí! Agora cadê ele, né? Vamos perguntar pra esse menino aqui pra ver se ele sabe onde é que tá seu Reginaldo. Moço, o senhor sabe onde tá o Reginaldo Rossi? Rapaz, é o Reginaldo Rossi! Atrapalharam de novo, atrapalharam de novo, rapaz. Vou cantar uma música que é a cara do povo, é a linguagem do povo. Agora com vocês... Ele que é... Reginaldo Rossi! Eu sou um moço amortestino. Ele é o Rei do Brega e desceu do Recife pra gravar, no Rio, o clipe de seu grande sucesso, Garçom. O Garçom é um muro de lamentações no mundo todo. Cara, eu faço um corno, tipo aquele que a mulher deixou, o bar beber, trocando ideia com o Garçom, é exatamente o que a música é, tipo, o personagem da música mesmo. Uma hora eu toco o telefone, era o Beto. Marcelo D2? Sim, sou eu. Espera aí que o Reginaldo Rossi quer falar contigo, tá? Falei, tá no Rio, cara? Falei, cara, eu vou gravar um clipe, queria que você participasse. Falei, cara, tô dentro, vou nessa. A gente gravou, se eu não me engano, a gente gravou ali na Praça Mauá, num puteirinho que tinha ali. Foi engraçado o dia, cara, foi aquela coisa de videoclipe. Eu tava começando minha carreira, tava achando tudo ótimo, sabe? Tá do lado de um cara que nem, como o Reginaldo. Olha, parece mentira, mas é, possivelmente, a única música que eu não fiz pra mim. Foi Garçom. E o Garçom tem uma história real. Um amigo meu, que tem um problema parecido com o teu. Porque tu és um grande arte, mas está liso, e levando chifre, que eu sei. Perdão, levando chifre, sim. Mas liso, não. O cara chegou pra mim e disse, Nossa, minha carreira tá em declínio, eu preciso de uma música pra explodir no Brasil todo. E eu sabia que a grande fórmula era justamente como se veste uma música. Até os surdos me entendem, porque o meu mise-en-scène é simplesmente maravilhoso. Então, ali está o palco. Mostre para a porta. Mostre para a porta. É banal. Mas preste atenção, por favor. Todo mundo! É banal. Olha que Deus da te abaste, amor, tem mais de cantar. E mandou uma carta pra me avisar. Deixou em pedaços o meu coração. E pra matar a tristeza só me ensinar. Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono, no peito e no chão Reginaldo, meu rei! Ele é um corno mais moderno Ele é um corno mais moderno Agora eu sou um corno mais romântico Mais uma Carção Eu sei que tô enchendo o saco Que todo bebom fica chato Valente E tem toda O corno moderno e o corno romântico Garçom Mas eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso eu lhe peço atenção Quem já teve dor de corno? Saiba que o bem é que amor hoje vai se casar Pantou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços o meu coração E pra matar a tristeza E pra matar a tristeza E pra matar a tristeza Sou mesa de bar Quero tomar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono E aí, Reginaldo, o que é que a gente faz se pegar no sono? Vou te dizer uma coisa O negócio tá tão bagunçado Que vamos lá Nós dois somos de Recife Recife, ali perto de Paris Gostou? Quando você for a Paris, já passa em Recife Ou vão nos deportar pra Recife Ou a gente vai ficar com os dois corno safados Sabe como? Deitados No chão E agora eu fiz o garçom Que é pra defender as mulheres O homem formado, sabe Ele leva um chifre Ele se freia mais Agora o povão não Já entra Filha da puta Vou quebrar sua cara Uma peixeirada E realmente Eu ajudei a amenizar Essa coisa Nessa coisa aí Eu fui mesmo na praia de Reginaldo Reginaldo Juntamente com outro cantor paraense Que era o Alip Martins Os dois que eu me lembro Que começaram a desmistificar Essa história do chifre A dizer que o chifre era uma coisa Que não valia a pena Se zangar por isso E o nordestino sempre foi Muito cismado com isso Eu conheço na minha terra Houve assassinato Houve crimes bárbaros Só do cara desconfiar Que a mulher estava com o outro E eu acho que essa música Realmente fez um papel social grande Devagarzinho Transformando o corno Numa brincadeira Hoje em dia Graças a Reginaldo Graças a Lipe Martins Até um pouco a mim também A gente pode chamar um cara De corno na rua E ninguém fica zangado Mas você tem medo De tomar chifre Quanto mais você dá corda Mais você prende Querida Se eu gosto de dançar Vai dançar Se eu gosto não sei o que E a pessoa se sente grata E diz Poxa Eu não posso apontar Com um cara desse É difícil achar outro Desse jeito Aí quando eu acho Que o cerceador O ditador Pô Eu não posso dançar Se eu olhar de lado Eu sou cissurado Não sei o que Esse cara merece um chifre Jô Soares começou a brincar E ele foi em frente Em frente E disse que No certo momento Jô Soares Teria perguntado a ele Sobre corno Porque ele gostava De falar de corno Ele disse Eu gosto Eu tenho Agora mesmo Me veio uma música Na cabeça E eu queria cantar Um pedaço aqui E improvisou essa música Na frente de Jô Soares Pra chamar Jô Soares de corno Um bolerinho Um bolerinho Bolerinho Hoje é o dia do corno Foi bom te encontrar Vamos tomar um bom porre Pra comemorar A mulher que você ama Eu amo também Pelo que eu sei Ela já enganou Mais de cem Ele dava uma carnavalizada Digamos assim No corno Ele tentava diminuir O peso Eu acho que ele Ele ajudou Muito Homem traído A não ir pras vias Mais machistas Do crime passional De tentar matar Alguém por ser traído Porque o grande conselho dele Porque o grande conselho dele O grande conselho Era Encha a cara Beba Curta essa dor Até não dizer basta Mas não faça merda Quem já foi corno Levante a mão Pois é Diante de um chifre Todo mundo é igual O chifre é muito mais Importante pra igualar as pessoas Do que a ONU Do que a declaração dos direitos humanos Já falei pra vocês Que eu sou o advogado das mulheres A música que eu vou cantar agora Fala de mulher Mulher Melhor do que uma mulher Só quatro mulheres Melhor do que quatro mulheres Só 215 mulheres Mulher é mãe Mulher é esposa Mulher é companheira Mulher trabalha Mais do que homem Mulher é tudo Mas tem uma coisa Que se a mulher não for As raparigas Levem os maridos de vocês Além disso tudo Mulher tem que ser gostosa Homem só gosta De mulher gostosa Essa canção Fala de uma mulher gostosa Mulher tem que ser gostosa Sabe o que minha mulher Faz comigo Quando a gente tá fazendo amor Ela diz assim Nordestina né Ai pai Você é o gostosão Da minha vida Você é mais bonita Do que Brad Pitt E eu acredito Porque o homem é tudo Uma marca Mas Levinha Eu te amei Eu te amei Me entreguei Do jeito que ninguém Jamais se entregou Amor igual ao meu Jamais vai encontrar Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando Ficava sussurrando Junto ao meu ouvido Mentiras misturadas Com o seu genuido E eu acreditava Na sua palavra Levian O rei é um diferencial Aí eu já boto Pra quebrar Por exemplo Se eu fosse Se eu fosse O rei da fossa Aí eu era o cocô Mais bonitão Cocôzão bonito Então o rei do cocô Se fosse Qualquer cocô É tudo igual Agora o rei do cocô Tem que ser um cocô forte Sabia dos sentimentos É isso que todo rei Precisa saber É justamente Que os súditos Estão querendo ouvir Então ele é rei por isso A minha esposa Adorava aquele disco Do Reginaldo Garçom Aquele disco ao vivo E eu ouvia Aquilo o dia inteiro E de madrugada Eu ficava pensando Eu falei Eu vou fazer uma música Pro Reginaldo Falando Como se fosse Ele falando dele Né? Então Aí eu fiz uma música E mandei pra ele Ele ficou doido E quando ouviu Porque Era mais ou menos assim Era um rock Se o Elvis fosse vivo Teria raiva de mim Diria My God Como é que pode Nem o Sinatra Fez sucesso Tanto assim Pareço com Leonardo DiCaprio Pareço com Jamizinho Quem é o galo das meninas Quem é que rebola gostoso Quero vir no nome De um gatinho saboroso É o parceiro Quem é? Quem é? Ah Desde criancinha Minha mãe dizia Ele é precoce Bora Se o Elvis fosse vivo Teria raiva de mim Teria My God Como é que pode Nem o Sinatra Fez sucesso Tanto assim Pareço com Leonardo Pareço com De MC Eu trouxe Roliglecia Para Recife E Roliglecia Quis conhecer Reginaldo Durante o show Roliglecia Deu uma pausa E disse Eu queria conhecer O Reginaldo Rossi Aí Reginaldo Se apresentou Ele Oh Vem cá Para a gente conversar Aí foi Cantaram uma música Junto E o negócio Interessante Roliglecia Diz Você canta melhor Do que eu No entanto O seu cabelo É pior do que o meu Eu sou fã Macaco do edutório Do Iglesias E é uma escola E eu canto Canções do Iglesias Nos shows E é uma honra Um prazer Maravilhoso Estar com esse pessoal Todo E como é encontrar Um músico Cantor romântico Aqui do Nordeste Ele canta melhor Que mine Meu cabelo Meu melhor Que dela Eu conheci Reginaldo Rossi Em 1968 Foi quando eu vi Ele no NS Show Na TV Celso Antigo Canal 9 Assim que bati o olho Eu estava até comendo Macarrão Nunca me esqueço Eu estava levando Macarrão para a mesa Eu olhei E fiquei estática E caiu o macarrão No chão Quebrou o prato Quebrou tudo E eu não tirava O olho da televisão Eu falei Eu vou ver esse cara Eu amo esse cara Eu vou ser o homem Da minha vida Eu fui atrás dele Até conseguir Lembra meu rei Isso aqui Ele foi fazer um show Aí ele foi no banco Para pegar dinheiro E não sei se dá para ver direito Mas que é muito antigo Olha gente A data é 14 de maio de 77 E ele picotou o cheque Que ele errou E ele jogou no chão Enquanto ele preencheu o outro Eu catei pedaço por pedaço E juntei Ainda está faltando um pedacinho Aqui embaixo Que aí não deu para achar Acho que foi voou Para debaixo do balcão Reginaldo Rodrigues dos Santos Que esse é o nome verdadeiro Do meu rei E esse aqui é o copo Que ele bebeu Até ó Tá sujo gente Ó Ó Tem o cheirinho ainda E esse é o guardanapo Que ele enxugou a boquinha Eu nunca tive ninguém Não tenho filho Não tenho marido Eu sempre amei Reginaldo Rossi A fã número um Olha Eu devo tanto a essa moça Eu cheguei em São Paulo Ela era uma menina Eu era um garotão Ela me conheceu E ela é minha fã Escreve para a rádio Ela nunca pediu Nada em troca Que não fosse A minha amizade Eu amo você também Amo a minha Amo de paixão Nossa senhora Foi o melhor dia da minha vida Bebeu O domingão do Faustão Do arquivo confidencial Tem uma música minha Que é o meu maior sucesso Mais do que da som Chama-se Mon Amor Meu bem mais fã Nesse corpo meigo E tão pequeno Sabe como o povo canta? Nesse corpo negro E tão pequeno Eu descobri Que meigo Não é comum Ao povão Tem outra parte da música Que dizia assim E foi com isso Que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse gosto de mulher Sabe como é que o povo canta? Esse jeito de menina Ou esse corpo de mulher Ou esse rosto Porque liga Jeito com corpo E não com gosto de mulher Ele diz Nesse corpo meigo E tão pequeno Há uma espécie de veneno Tão gostoso de provar Como pode haver Tanto desejo Nos teus olhos Nos teus beijos No teu jeito de abraçar E foi com isso Foi com isso Que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse corpo de mulher E nada existe Nada existe Em você que eu não ame Sou metade Sem você Mon Amor Meu bem Meu primeiro grande sucesso Nesse corpo meigo Tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver Tanto desejo Nos seus olhos Nos seus beijos No seu jeito De abraçar E foi com isso Que você Me conquistou Com esse jeito De menina E esse gosto De mulher E nada existe Em você Que eu não ame Entre 90 Em 2000 E ele Lotando Os ginásios E quando ele ia E os clubes Pra mim não era surpresa nenhuma Há 45 anos atrás Eu tinha visto o Reginaldo Botar 50 mil pessoas na rua Ele sempre Ele sempre me passou Uma coisa assim De uma pessoa muito inteligente Talvez o Reginaldo Que tenha aberto Minha mente Pra Pra esse caminho De 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 usar Músicas antigas E dar uma renovada E pra mim Foi assim Um prazer Da minha vida Trabalhar com o Reginaldo Rossi Que era Um ícone No Nordeste Pra mim o Reginaldo Foi a maior perda Da música Que nós tivemos E olha que nós já perdemos Gente Pessoas fantásticas Mas o Reginaldo O resumo Da coisa Do Reginaldo Era fantástico Era um cara Assim Que vivia Assim Numa felicidade Contagiante Né E Eu acho que ele Viveu muito pouco Ele tinha que viver Uns 150 anos Pelo menos Pra Espalhar Aquela alegria Aquela generosidade Aquela arte De viver Que ele tinha A última vez Que eu vi O Reginaldo Foi através Do vidro No aeroporto Ele do outro lado Ele ia pro Nordeste E eu tava chegando Nós vimos ele Amor, meu amor Ele sempre dizia Te amo, te amo Eu também Eu te amo Então foi assim Foi uma despedida Assim de amor Não dá pra gente Expressar Com palavras O que significa Reginaldo Rossi Ele pra mim é tudo Ele é a minha maior Referência brasileira Ele é o meu ídolo Na música Ele é o meu ídolo Popular Ele é o meu ídolo De força, de resistência Ele é o homem Que me faz ter coragem De ser a artista Que eu sou E eu disse pra ele Uma coisa que eu queria Muito dizer a ele Que obrigada por você Pavimentar a estrada Pra que agora Eu possa passar Pra que agora Eu possa desfilar Rapaz, pra mim Pra mim Do jeito que eu tô aqui A ficha não caiu ainda Porque esse homem morreu Pra mim Eu sei que ele morreu Eu era tão amigo E outro fã Eu era tão fã De Reginaldo Rossi Que todo dia Eu escuto Reginaldo de casa Eu entro naquele prédio Fico sentado O tempo todinho Esperando ele Fazer assim E eu corri com uma xícara de café E um cigarro aceso Pra ele Não se faz marroqueiro Como antigamente Mas o legado dele Tá aí Eu só tenho a agradecer Eu acho que eu sou Discípulo total do Rossi Sou um cara Que tem muito orgulho Dessa coisa Sabe Da malandragem Da, sabe Boemia O roqueiro Eu falava pra ele Reginaldo, tu é punk demais Ele falava Eu gosto que você me chama de punk Porque o Reginaldo é punk Reginaldo é rock and roll Ele era tipo Junto com o Raul Seixas E os dois verdadeiros roqueiros Do país Tchau Tô cansado Não, pô Já se fatiguei Fica mais um pouco Olha aqui, amor Eu estou voltando É tão bom chegar E eu estou chegando Quero te dizer Que me arrependi Quero te contar O quanto sofri Mas valeu a pena Esse meu desterro Longe eu descobri Descobri meu erro Descobri que a vida Começa aqui Dentro do meu lar E eu quase perdi Encontrei mulheres Que me amavam Mas que de manhã E eu confesso E eu confesso Amor Que jamais senti Em outros braços Um calor Dos teus abraços Meu amor Encontrei as pessoas Mulheres que me amavam Mas que de manhã logo me deixavam E eu confesso o amor que jamais senti Em outros braços o calor Dos teus abraços, meu amor Olha aqui, amor, eu estou voltando Olha aqui, amor, eu estou voltando É tão bom chegar, eu estou chegando